Eu vou dançando sem você, só como o vento e a chuva ardei Tão pouco amor nem dá pra ver, eu vou dançar o danço Vai, danço, 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 danço Ai caralho, vai, vai, vai Danço sem você Tão pouco amor, vai, vai, vai Tão pouco amor, vai, 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 vai Tão pouco costela, tu toma, sou nada Na tia-tiaca, tu toma, botama, 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 botama DJ Léo LG, mais uma casta piranha do topo Olha ele aí, pô Apresento pra você, DJ Léo LG, pô DJ Léo LG Léo LG Vai, vai, vai